Não passe esse vídeo, não pare esse vídeo aí, Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer, você não pode parar, você não pode desistir, ei, Deus tá dizendo pra você hoje que Ele é contigo, presta atenção aqui, tá vendo isso aqui? Deus tá dizendo hoje pra você, tô eu quebrando a inveja, a bruxaria, a humilhação, derrubando a depressão hoje na tua vida e todo o choro que tem te entristecido nesse lugar, não te desanima porque eu sou Deus da tua vida, vou eu mudar a tua história, você tem se desanimado pensando em parar, pensando em desistir, não desista, levanta a cabeça, porque eu tô marcando no meu calendário o teu momento triunfal de vitória, sabe o que eu faço com tudo isso que você tá passando na tua vida? Eu, teu Deus, te digo assim, tô eu quebrando, tô eu amassando, tô eu cortando o laço, tô eu desfazendo todo o mal porque isso não te pertence, a tristeza não te pertence, A bruxaria não te pertence, a depressão não te pertence, o desânimo não te pertence, nada que é negativo te pertence, então levanta a cabeça, porque você tem pensado embora, você tem pensado em desistir, você tem pensado numa tristeza tão grande na tua vida, Ei, para com esse pensamento negativo na tua vida, esse pensamento de derrota, de desânimo, de fraqueza, de tristeza, ei, ele tá dizendo pra você assim nesse exato momento, Sou eu, teu Deus, que muda o contexto dessa situação, tenho eu visto que tu tem passado e chorado, ei, o desânimo é grande, mas maior que eu tenho preparado pra tu sorrir, Tu tem sorrido, muitas das vezes por fora, mas por dentro tu tem lutado, chorado, passado lutas travadas na tua alma, mas você não vai precisar mais disfarçar essa tristeza mais, Chorando por dentro na tua vida, a partir de hoje você vai mostrar pra todos verem, que a tua alegria não é só uma aparência, mas também ela tá estampada no teu ser da tua alma, Ei, levanta agora, porque eu te sustento, ei, tecamandagasuri, cantalabarasuri, anamanai, tu não sabe assim que eu sou contigo e nunca deixei faltar, Te preparo assim um reboliço na tua vida, eu te digo assim, aquilo que tu me pediu por esses dias vai ser realizado, Alguém já tentou de tudo te derrubar, te matar, te parar, te destruir, te desanimar, mas não consegue, porque quem tá contigo é forte demais, Pra tentar destruir a preferência de Deus, você é preferência do Senhor, e é por isso que tantos ataques vem pra tentar te destruir, Ele não consegue, porque Deus se chama escudo impenetrável, e Ele tá dizendo que Ele é contigo, Ele te ama, Ele te guarda, E que tudo daqui pra frente vai ser diferente, ei, prepara essa mesa vazia, porque Deus tá dizendo, vai ter banquete no meio desse deserto, Vai ter banquete no meio dessa humilhação, vai ter banquete no meio desse negócio, Tu não tá entendendo o que tu tá passando, não é? Porque querem te levar à depressão, querem te levar a uma tristeza, Querem te levar ao desânimo, mas assim eu te digo, levanta-te, erga a cabeça, porque Deus é contigo, Olha pra o alto, de onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, aquele que criou o céu, a terra, O teu respirar, o teu deitar, até teus inimigos Deus criou pra te perseguir, sabe por quê? Porque Deus tá te preparando, é, porque sem luta, sem vitória, sem guerra, sem exaltação, É por isso que Deus tá dizendo, eu tô falando contigo nesse vídeo, porque eu tô com um tratado diferente na tua vida, Tu ainda não tá entendendo porque tu tá passando por tudo isso aí? Tu ainda não tá entendendo porque tu tá passando por essa luta? Mas tu vai entender, porque tudo isso vai passar e vai ser só ensinamento pra outras pessoas que tá passando, Você ensinar tudo o que você passou, tá entendendo? Não é em vão, o sacrifício, a luta, o choro, a humilhação, não é em vão, Presta atenção aqui, tudo o que você tá passando é um aprendizado, você tá evoluindo, Talvez hoje você não entende, mas Deus tá enchendo, ó, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, Tá enchendo e tá quase transbordando o teu momento de vitória, porque você é vaso, E quando ele enche o oleiro, quando ele enche o óleo, quando ele enche ele tá vendo tu chorando, Deus tá vendo tudo, ele tem visto tu chorar, ele tem visto tu se preocupar, A inquietação, o desano, a tristeza, ele tem visto tudo, E ele me trouxe hoje aqui pra te dizer, filha, descansa, confia, acredite, Tudo vai ser diferente na tua vida, Ei, não se preocupe, porque não vai faltar nada, Pelo ao contrário, tu vai ter pra dar até pra aqueles que falam mal da tua vida, Porque tu vai mostrar pra eles que tu é diferente, Tu vai mostrar pra eles que tu não é igual a eles que te humilharam, te pisaram, E ainda queriam te dar as sobras, ei, Você serve a um Deus do ouro da prata que é pai, E você não é ofa, você tem dono, Deus é contigo e ele vai te exaltar, Você crê que esse vídeo que você entrou aqui não foi por acaso, é pra você? Então curta esse vídeo no coraçãozinho aí, ou no joinha, Compartilha e manda pra aquela pessoa que tá precisando, Ei, não tem depressão, oração contrária, palavras hereditárias de maldição lançada, Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem negatividade, Quando Deus quer, Deus faz, Então Deus hoje tá batendo um martelo e dizendo assim, Sai da frente Satanás, porque quem manda na vida dela sou eu, A partir de hoje eu vi ela chorar, E a partir de hoje quem manda nela sou eu, Porque eu tô cobrindo ela com as minhas asas, E ai de Satanás que tentar te derrubar a partir de hoje, Porque daqui pra frente tu vai ver o resultado de vitória, Esse vídeo é um efeito no teu coração, Que tá fazendo você reviver aquilo que você tava deixando morrer a partir de hoje, Não deixe, não desista, clama no deserto, Porque no deserto Deus vai fazer jorrar água sob medida na tua vida, Você crê que esse vídeo é pra você? Curte no coraçãozinho aqui embaixo, Deus abençoe tua vida, Amém.